Minhas bandeiras são desburocratização, inovação tecnológica e bombeiros voluntários. Meu nome é Matheus Cadorim, sou deputado estadual de primeiro mandato, venho da cidade de Joinville. Defendo as bandeiras do empreendedorismo, com geração de emprego e renda, respeitando o empresário que traz riqueza para o nosso estado. Com as bandeiras do Partido Novo, defendo os bombeiros voluntários, esta instituição que há 130 anos protege os catarinenses e a desburocratização de todos os processos públicos do nosso estado de Santa Catarina. Nos siga nas redes sociais, arroba cadorim.matheus.